Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazo Me Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar na nossa quarta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito Se inscreve, dá aquela força, se já é, compartilha Dá aquele like e dá bastante comentários, galera O comentário de vocês também é muito importante para o engajamento do canal, galera Então comentem bastante aí, deixem o like E vamos continuar o nosso desafio de uma visualização igual um like, galera Então você que tá assistindo o vídeo agora e ainda não deixou o like Mete o dedo no like aí pra fortalecer o canal aí, velho, pra dar aquela força E sem mais delongas, já vamos conhecer os dois times que irão jogar hoje Lembrando que esse aqui é o 15º jogo dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Só falta mais um jogo pra acabar a fase de grupo E depois a gente já vai começar as oitavas de finais, galera Isso mesmo, esse aqui é o 15º jogo E vamos mostrar o time que eu vou jogar hoje E esse aqui é o time do inscrito Foxba Thatcher Game O nome desse time aqui é Galaxy Lost E ele vem com Yamato no gol Tobitaka, Kinako e Kariya na defesa No meio, Endokeno, Sen, Dessuta e Saru E mais um ataque, Asta, Fran e Zanaki Então esse time aqui é o Galaxy Lost Do inscrito Foxba Só vou chamar ele de Foxba E a gente vai jogar contra o time do inscrito Uzumi e Uchiha E o nome desse time aqui é Rainha E ele vem com Endo no gol Ele vem com Fran, Tema, Tayo e Fei na defesa Ele vem com a Beta, a Uvida e a Kinako no meio E no ataque ele vem com Fubuki, Hakuryu e Tsurugi Então esse aqui é o time do inscrito Izuma Uchiha E o nome desse time aqui é Rainha Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Boa sorte Vamos que vamos, galera Lembrando aí, deixa aquele like Compartilha aí Pega o link do vídeo aí, galera E cola nas redes sociais de vocês No grupo do WhatsApp No grupo lá no Facebook de vocês Pede para um amigo Se cada um de vocês pedir para um amigo Se inscrever aí Entrar no canal, dar aquela força Já ajuda bastante E vamos lá, velho Vamos para o jogo de hoje Vamos para o jogo de hoje Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar, Carinha E a gente já começou aqui como? Tocando Ixi, mano Velocidade Velocidade Além do limite Boa Vamos, Asta Boa E o Asta já vem com tudo E a gente já vamos tentar ir para o ataque Ah, velho Começou, mano Afe, velho Ah, velho Começou a festa do Mix Trance Ilúcia Beleza Vou dar no meio Boa, falei que eu ia dar no meio Aí eu avisei Eu ia me escutar Boa, vamos, vamos Ah, Tsurugi Não vai ficar assim Boa, Caria Internet Boa, Caria Não, Caria Vamos Vai, Kinako Ih, tocou errado, Kinako Ih, lá vem a Fran Não deixa a Fran chutar, velho Boa, Kinako Boa, vamos, Asta Vamos mostrar nosso poder, Asta Ah, a gente não vai não Razinga Arbaleta Vamos, sua bitaca Shinkuma Shinkuma Velho, é agora, Asta É a sua última oportunidade, Asta Antes que o seu TP caia Boa, Asta Tempestade dimensional Não E... Deferdeu E o Endo defende a tempestade dimensional do Asta com sua grande mão E lá vem a Urvida pro ataque e ela vem com tudo Ninguém tem TP aqui pra pegar a menina, velho Agora eu vou ver Eita Asteróide destruidor versus King of Fighters Boa, defendemos com o King of Fighters Toca a bola Toca a bola Alouco Olha aqui, velho Começou E aí, deu ruim Deu sudo Cara, eu vou usar o Super Break, mano Acho que é mais que o suficiente Boa, aí foi Boa, aí, Yamato Bola, chega Niken Chega Niken Na Fran Alouco Alguém, alguém Vai, carinha, vai, carinha Agora E aí, deu ruim, velho Dragon Blast Agora que a gente vai dar o King of Fighters, velho Defendeu E o Yamato defende, velho O jogo tá tenso aqui, mano Zero a zero, velho Olé Vamos Fran Vamos Fran Vamos Fran Velho Demorei um pouco Demorei um pouquinho mais do que eu queria Mas beleza, vamos lá, vamos lá Boa, Tobitaka Eita, deu ruim Vai, Kinako Ah, velho Destruído Pena que o Yamato não tem técnica leve ruim Só tem level 2 e level 3, velho Boa, defendemos com o nosso Shoot Break Eita, deu ruim Boa, carinha Boa, boa Mal, 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 carinha Vai que a gente consegue Boa Boa, sem Vamos sem Vamos sem Vamos, time Vamos, time Ajuda aí, time Boa Shadow 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 Boa, boa E Defeendeu E o Yamato defende Não tirou nem o TP, velho Mano, o jogo tá zero a zero, velho Aos 17 do primeiro tempo Zero a zero Isso é doido, velho Tá muito tensa aqui, mano A partida Super Saiyan God, velho Não, é o Rosete Super Saiyan Rosete A Kinako tá com o Super Saiyan 3, velho O que é 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 a Kinako Akinako O que é que é que é a Kinako? Vamos, Saru Vamos, Saru Olé Olé E eu vou passar aqui com o Saru Vou tentar abrir o placar com o Saru, mano A técnica dele A Kenshin dele é muito legal A técnica que ele usa, velho Nossa senhora Já deu um drible ali perfeito Pega a noise Olha que da hora essa técnica, mano Muito boa, velho Mortal Smash E é gol E não segura o poder devastador do Saru Um para a Galaxy Lock do Foxbar Zero para a Rainha do Izumi Uchiha Aos 19 do primeiro tempo 1 a 0, velho Boa, já demos ali Já demos nossa peça de visita, mano Já mostrando que já veio um desfoto Ainda bem que ele tá achando só de longe, né, velho Ainda bem, meu tempo já tá baixando A auto-scope já tá quase sem CP, velho Boa Boa, Yamato Só que meu TP acabou, velho Mano, o TP do Yamato acaba muito rápido, velho É louco, mano Vai, Zanaki Vento veloz Lá vem o vento veloz do Sema, velho Vai dar ruim Vai dar ruim E... Defendeu Yamato segura o chute do Sema Hashtag Yamato, velho Isso é louco Vamos indo, Keno Vamos mostrar o poder do nosso corpo A gente ia mostrar, né A gente vai mostrar ainda, velho Velho, que jogo tenso, mano Principalmente no meio de campo, velho Tá, 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 tá complication Ai, sai de perto do Fez Boa, boa, boa Vamos indo, Keno Vamos mostrar o nosso canhão divino Canhão divino E... Defeendeu O Endo segura o canhão divino do Endo, Keno E já manda o contra-ataque para o Fubuco O Fubuco vai tentar vir para o ataque Mas Akinaki já tenta parar E não consegue Boa, boa, boa Vamos de suta Vamos mostrar a nossa capacidade Poderástica De novo Boa Shadow Ring Ai, velho Meteorio Coitante Diminuiu a potência do meu chute, velho Que punho da justiça Defendeu E eles usam uma jogada combinada Para segurar nosso chute Vamos tentar fazer a bola aqui rolar, velho Vamos tentar fazer aqui o jogo O jogo fluir Vamos, Anak Vamos, Anak Você ainda não mostrou a sua capacidade, Anak Nessa partida E vai ter agora Ah, velho Quando eu soltei o botão, mano Ah Lá veio o Shu Shu Ah, velho Que zica, velho As vezes atrapalha pra caramba Os big struts, velho E lá vem o vento veloz, velho Tá bem longe, mano Não, ó, velho Eu acho que se eu conseguir defender aquele Um pouquinho mais perto Quanto mais ele Aê Boa, nem gastei, velho Nem gastei a bagaça E agora, Anak Ai, sai de perto da Beta Da Fran também Pega nóis Pega nóis Desastor Breaker Desastor Breaker E o Endo tá segurando tudo E o Endo tá segurando tudo lá atrás E lá vem o Tsurugi-Tsurugi não Ninguém perde o Tsurugi não Alguém Deu ruim, velho Ah, não dá Muito louca essa técnica, velho Great Braster Ai, velho Só tem Chute Break, mano Acho que eu não vou conseguir defender E agora Não segura A técnica combinada do Tsurugi com Hakuryu 1 para a Rainha do Izuma Uchiha 1 para a Galaxy Lost do Foxbar 1x1 aos 30 do primeiro tempo O jogo tá empatadíssimo O jogo tá empatadíssimo E vamos com o Endo Keno, velho Ah, velho Ah, velho Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ah, velho Os caras me cercaram Beleza Beleza Vamos lá 1x1, velho Que jogo Que jogo tenso, velho Falou Tá longe o Switch, velho Mas eu tô sem TP Esse é o problema, velho Caramba, velho Será que o cara vai virar no finalzinho do primeiro tempo? Deixa eu ir Mano, o Yamato tá causando, velho Sem TP Tá defendendo as bagaças tudo E acaba o primeiro tempo O jogo competido, velho O jogo muito difícil, velho O jogo muito difícil O jogo muito disputado, velho 1x1 Que jogo, mano Que jogo, velho Meus parabéns aos dois times Que o jogo tá muito bom, velho Muito bom mesmo, mano Muito bom mesmo, velho E agora é a nossa vez aqui, né Vamos lá, vamos lá Já vamos começar o segundo tempo aí, velho Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida Se você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o seu like Com gentileza, deixa o like aí que ajuda bastante o canal Se você ainda não comentou Também comenta aí Que o comentário de vocês também é muito importante Para o engajamento dos vídeos, velho Ajuda muito E compartilhar, né, velho Vamos lá Carbon Driver Muito louca essa tex Eu gosto bastante, velho Ah Meteoro cortante Diminuiu o chute, velho Punho da justiça E defende com seu punho da justiça E a bola cai no público E a bola cai de novo Ai, não, velho Boa, 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 boa Vamos lá, vamos lá Vamos dessurrar E a gente ia, né A gente vai Gravitation O que você está fazendo? Vou tocar aqui, ó Na cara do gol Vai sair o Saro, velho Pega a nossa level 3 aí Muito da hora Essa técnica, né, velho Direito Zarrando Defendeu Tá com o TP dele Baixou pra caramba, velho Vamos, Kinako Vamos, Carinha Vai, Carinha Vai, Carinha Boa, Carinha Boa, Carinha Boa, Carinha Velho, que jogo tenso esse daqui Tá muito disputada essa bagaça, velho Vamos, Zanaki Vamos, Zanaki Tá quase na hora de você brilhar, hein, Zanaki Boa Oh, meu Deus A bola não sai daqui, não Agora saiu Aí sai o pé do tema Aí sai o pé do tema Zaturo Break Que da hora o Zanaki, velho E defendeu Toquei ele Uh, agora sim Baixamos o TP do Endo, velho Uma das missões já foi concluída Agora vamos partir pro ataque com a Fran, velho Vamos, Fran Ah, velho Eu não posso usar Ah, não Ainda eu não usei Queixinho Eu posso usar sim, velho É queixinho, mano Eu tô frisando Mas vou usar, velho Doido aqui Muito louca Essa técnica dela também, velho Vamos ver se o Endo vai pegar Segui no Segui no Tec Mas o TP dele volta a cair, velho Agora é minha chance de poder atacar Lembrando que aí eu posso usar uma vez a Kenshin Army E uma vez o Mixed Trance Que aí eu não usei, velho Desudo A única vez que eu usei foi a Kusaru E não é Mixed Trance nem Kenshin Army Acho que era pra eu ter usado tipo o Tank, né, velho Eu vacilei agora Eu vacilei grandão, velho Vamos, Kinaku Pega nóis, filho Mochi, mochi Mochi, mochi Mochi, mochi Boa, tá longe, velho Mas ele tá CTP E... Gol Dois para a Galaxy Lost do Foxbar Um para a rainha do Izumi Uchiha Aos onze do segundo tempo o jogo está muito equilibrado O jogo está difícil, velho Dois a um, mano Apenas dois a um Que jogo tenso O ultimamente o jogo está bem tenso, né, velho Vocês podem ver, mano Sai daí, ô... Ai, caramba Ai, ele aviou feio Não Ah, velho Balserra Boa Será que essa bola vai passar, velho? Boa, mano Olha o Dessu tá aí causando, velho Olha o Dessu tá causando Boa, vamos, Saru Vamos, Saru Vamos aqui carregar a sua parte do meu parceiro Boa, boa Boa, boa Aí já tá CTP, isso é ótimo E... Ah, dois minutos no segundo tempo eu vou dar no meio aqui, velho Ô, louco, deu ruim Ninguém quis ter fecheio Boa, bom Ah, ruim Ah, ruim Wonder Trap Wonder Trap Tá impedido, não tá não, professor? Caramba, mano Nossa, a bola vai e volta aqui, mano, é isso mesmo? Vai, vai, Carinha Vai, Carinha Vai, Carinha Você é o único que tá com o TP cheio Meteoro cortante Boa, King of Fire Eu já tenho King of Fire, eu vou usar Boa 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 Dependemos, velho Mas vamos sem TP Essa ideia é a maior dificuldade Vamos, Fran Vamos, vamos, vamos Agora sim eu posso usar a minha Katie Arm Muito louco na técnica dela, né, velho Meteoro do caos Boa Duvida que ele defenda, velho Duvida Falei E é gol 4 para Galaxy Lost do Foxbar 1 para a Rainha do Izumi Uchiha Aos 18 do segundo tempo Agora eu não posso Agora eu só posso usar Mixed Trans, velho Uma vez o Mixed Trans Apenas uma Ai, vai, vai Alguém, alguém Ai, alguém, alguém Ih, deu ruim Great Braster Great Braster Velho, deu ruim, mano Sou CTP Ai, chuta o break só, velho Vamos tentar fazer um milagre Chegou E diminuir o placar 4 para Galaxy Lost do Foxbar 2 para a Rainha do Izumi Uchiha Aos 18 do segundo tempo, velho Você é louco, ainda eu posso usar, lembrando, eu posso dar uma vez o Mixed Trans ainda Eu tô guardando pra usar pro Zanaki Vamos, Zanaki Ai Ai, caramba Agora me atrapalha aí com a bola Vem, Zanaki Ô, Zika Ô, caramba Ele tocou aqui Vamos, alguém, alguém Ah, velho Só de brincadeira aqui Ninguém vai te brincar Ah, mano Lobo Lentário Caramba Lobo Lentário Opa King of Fire, velho Defender Boa, Yamato Que recuperação foi Essa é o meu parceiro Ai, caramba King of Fire Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos emendar aqui com o Zanaki, velho Vamos tentar fazer a bola chegar no Zanaki Boa Primeiro Segundo agora Eu quero ser ele Super Zanark Vamos carregar aqui, velho Vou mostrar todo o poder do Zanark Pega nóis Mano, que técnica top, velho Que técnica top Segura aí, parça Segura E cinco para a Galaxy Lost do Fox Bar Dois para a rainha Do Izumi Uchiha, velho Cinco a dois, velho Ô, louco Ô, louco, velho Car, velho, tá de brincadeira, mano Um pega, o outro recupera Agora é nóis Ai, caralho, desperdiceu o ataque Ô, dica da Patagônia, velho Vai, carrega Boa Heaven Heaven Driver Heaven Driver Está longe o chute, velho Mas, né, vai aqui Defendeu, velho Olha o Ender Defendeu com o poder da justiça, velho Rapaz Vai, 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 vai Ô, louco Ai, ai, vai, 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 vai Você consegue Ah, você não consegue mais não Alguém, alguém Pega, pega Eu acho que é level 1 Desculto Desculto Boa Mano, o Yamato está recuperando rápido o TP dele, velho Isso é ótimo E aí, rapaziada Você que está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like Custa nada Clica aí no botãozinho de like aí, velho Vou disputar Clica aí no botãozinho de like É de graça Não custa nada É só dar um cliquezinho Já ajuda bastante Se você ainda também não deixou seu comentário Deixe um comentário aí Para ajudar o canal aí Você sabe o quanto ajuda, velho Ninguém com TP Ai, caralho Boa Nossa, você caiu no cara errado Vai, filho Alguém pega a bola do Hakumu Pelo amor de Deus Vai mamar o contra-ataque, velho Ah, boa, Zanaki Tô CP Mais sua Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ah, vou disputar Vou disputar com o tema Ganho do tema Ai, velho O Endo pegou Vamos, alguém Vai, vai, vai Vai, vai Ó, louco Ninguém com TP aqui Para fazer isso aqui, velho Deu ruim Alta versão do chute deles, né Tem a quente Ih, só tem o chute ou break Vai ter que ser de chute ou break mesmo Deu ruim E é gol E diminui o placar 5 para a Galaxy Lost do Foxbar 3 para a Rainha do Ingenio Uchiha Faltando menos de 30 segundos para acabar a partida Faltando menos de 30 segundos, velho E acabou E acaba a partida Uma partida disputada Uma partida tensa Deixa no comentário o que vocês acharam dessa partida Se vocês gostaram, se vocês não gostaram Deixa na partida Quem vocês acham que foi o melhor jogador dessa partida, rapaziada Se você ainda não deixou o like até agora Deixa o like aí para ajudar Se você ainda não comentou, comenta Se você ainda não compartilhou, compartilha Dá aquela força Parabéns aos dois times Foi um jogo muito bom Parabéns para o seu time Izumi Uchiha Seu time Rainha Jogou muito bem Mas infelizmente não conseguiu ganhar E um parabéns todo especial para você Foxbar Thatcher Gamer Com seu time Galaxy Lost Jogou bastante Jogou muito bem E ganhou essa partida E se classificou para a próxima fase Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou é nóis Rapaziada Porque Eu fui Valeu, falou é nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui